Olá, eu sou Débora Coll e começa agora o NBR Entrevista. No programa de hoje o tema é ressocialização de presos. O Ministério da Justiça vai repassar 4 milhões de reais aos estados e ao Distrito Federal para financiar projetos de trabalho e geração de renda que possibilitem ressocializar presos. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Coordenadora-Geral de Reintegração Social e Ensino do Ministério da Justiça, Mara Fregapani Barreto. Tudo bem? Tudo bem, Débora. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu. Qual é o diferencial desse projeto? Nós, nesse programa, nós fizemos um diagnóstico. Estamos realizando um diagnóstico prévio à entrega dos projetos por parte das unidades da Federação. E quem vai poder participar? Todos os estados, incluindo o Distrito Federal, estão aptos a apresentar diagnósticos de até 5 estabelecimentos penais, necessariamente sendo um feminino. Nesse diagnóstico é importante que a gente saiba, por exemplo, a estrutura física desses estabelecimentos penais, a área, capacidade elétrica, ventilação, iluminação dessas áreas. Também é importante a gente saber o perfil da população carcerária desses estabelecimentos penais que vão ser apresentados no diagnóstico. E também é importante a gente saber municípios de maior relevância próximo a esse estabelecimento penal. Pra que a gente possa definir, dentre as quatro áreas apresentadas, qual é a maior necessidade de geração de trabalho e renda. Esse é o grande diferencial, então. Porque vai em loco, vai saber exatamente onde cada estado, quais são os municípios que realmente estão precisando e ajudar da maneira como eles precisam, né? Perfeito. É importante a gente ter mais informações, porque a gente está esperando o resultado desse projeto. Não é só apenas o repasse financeiro para que o estado encaminhe ele sozinho. A gente precisa, para definir quais são as áreas que vão ser investidas e quais os estabelecimentos penais, quais que realmente têm condição, estão aptos a receber esse financiamento. Como é que funciona e esse dinheiro vai servir para quê? Ele vai ser utilizado de que maneira? Porque, inclusive, o governo vai financiar a compra de maquinários. Os estados vão apresentar esses cinco estabelecimentos penais, qual é a estrutura de cada um. Feito isso, a gente vai reunir com os estados, porque a gente tem até 4 milhões para investir. A gente não tem dinheiro para todas as unidades da federação. Por isso, a gente vai estabelecer com esses critérios quais são os mais aptos a receber o financiamento. Todo repasse de dinheiro do governo federal para esse projeto, ele vai ser feito via convênio. Então, convênio com a secretaria que cuida da administração prisional dessa unidade da federação. No convênio, a gente estabelece os pactos, quais são as metas e quais são as etapas de cronograma que eles vão implementar essas oficinas. O dinheiro que vai ser repassado nesses convênios, ele vai servir para compra de equipamentos nas áreas que a gente definiu, compra de insumos e para capacitação dos presos para estar atuando dentro dessas oficinas. São quatro áreas definidas, duas voltadas para a área de construção civil, um, blocos e tijolos ecológicos, o outro, artefato de concreto. E duas outras áreas, uma, panificador e confeitaria e a outra, corte e costura industrial. Então, é um pontapé inicial. É um pontapé inicial. Com o convênio que a gente espera, compra dos equipamentos, do maquinário, para implementar essas oficinas, compra de insumos para que a oficina comece a funcionar e a capacitação dos presos para começar a atuar nessas oficinas. Dali para frente, é o Estado que vai atuar. E os Estados, eles têm um período para se inscrever, né? Essa nossa primeira fase, que é a do diagnóstico, as unidades da federação têm até o dia 2 de março para apresentar os diagnósticos de cada estabelecimento penal. A apresentação do diagnóstico, a gente vai ter um período de reunião com os Estados para definir quais são as prioridades. O que pode realmente ser implementado em cada um dos estabelecimentos penais que foram apresentados os diagnósticos. A nossa previsão é que ainda no primeiro semestre, a gente faça um chamamento público para os Estados e Distrito Federal, né? Que participarem desse diagnóstico, aí sim, com entrega de projetos e recebimento do recurso ainda no segundo semestre de 2012. Essa vai ser a segunda etapa. Hoje tem mais duas. Primeira etapa, diagnóstico. Segunda etapa, discussão com os Estados para definição de quais estabelecimentos penais serão contemplados pelo programa. Isso no primeiro semestre, ainda no primeiro semestre do ano. Terceira etapa, entrega dos pré-projetos que a gente já montou e recebimento dos projetos prontos pelos Estados, ainda nesse primeiro semestre. Segundo semestre, repasse financeiro. O projeto, a gente está imaginando que em 18 meses ele esteja pronto, com a entrega pronta. A oficina funcionando, equipamento comprado e presos já capacitados, trabalhando nas oficinas. Isso significa um grande avanço, né? É um grande avanço. A gente está mudando um pouquinho a metodologia. Se, por exemplo, um Estado, uma unidade da Federação, apresentar um diagnóstico de um estabelecimento penal que ainda precisa de uma reforma, precisa de algo ainda muito mais para frente, a gente investe num próximo ciclo, nos próximos anos. Mas a gente vai priorizar esse ano aos estabelecimentos que já estão aptos a implementar essas oficinas. São custos permanentes e depois de ter sido feito um grande diagnóstico, né? Com relação aos Estados, aos municípios. Então, vai sair realmente a mão de obra especializada. Isso, e a gente espera que realmente, até por conta do diagnóstico, essas oficinas sejam realmente implementadas. Elas apresentem resultado e tem a entrega do produto. Não só a boa vontade de fazer, mas aí o projeto às vezes não é com uma metodologia boa. Então, a gente já estudou previamente, a gente pegou boas práticas dos Estados, a gente não está reinventando a roda, pegando as boas práticas, já que o DPEM tem essa capilaridade, a gente consegue ter acesso aos projetos de todas as unidades da Federação. Então, a gente está pincelando essas boas práticas e apresentando já os pré-projetos, já pensados, discutidos, a metodologia já implementada. A gente está entregando isso pronto para que o Estado, ele receba e invista. Existe um cronograma todo a ser seguido? Todo um cronograma. Então, a gente fez todo o planejamento para, isso é investimento para 2012. Para 2013 terão novos investimentos, novos ciclos. E eu espero que eu aumente meu portfólio, eu não tenho apenas quatro oficinas permanentes para oferecer para o Estado, que eu tenha um leque maior. Nesse ano foram as quatro escolhidas, duas de construção civil, corte e costura e panificador e confeitaria. Então, os desafios daqui para frente são muitos, né? São muitos, são muitos. A gente tem aprendido bastante. E eu espero que essa metodologia, ela dê certo mesmo. A gente fazer um diagnóstico prévio, sentar, conversar com o Estado, definir exatamente qual é o estabelecimento, implementar a oficina, acompanhar. A gente vai ter um acompanhamento mais forte, né? Acompanhamento trimestral. A cada três meses o Estado, ele, por pacto com o convênio, ele vai apresentar um relatório de como está o andamento das nossas metas pactuadas, o que ele está cumprindo. Vai ter toda essa fiscalização, esse acompanhamento, né? Todo acompanhamento. O que está dando certo, por que teve a dificuldade, qual é o gargalo, aonde está emperrando, para o cronograma não estar dando certo, ou conseguiu superar uma meta, conseguiu avançar em algum momento. Então, a gente vai estar acompanhando todos os projetos. E dando todo o apoio necessário. Todo o apoio. O DPEM, ele vai dar, ele está dando tanto apoio financeiro, investindo, repassando dinheiro através de convênio para essas unidades da federação, como todo o apoio técnico. Então, a gente tem uma coordenação especializada em geração de trabalho e renda para pessoas privadas de liberdade. Essa equipe, ela está apta a assessorar as unidades da federação na implementação do projeto, em apoio técnico mesmo, com as unidades da federação. O DPEM, ele então, vai estar investindo, tanto com o recurso, como o apoio técnico para essas unidades. É o que é essencial, né? O que é essencial. Dá para adiantar algum projeto já para 2013, ou não? Esse vai ser o começo, a primeira pedra. A gente tem algumas ideias para 2013, sim. Estamos pensando nos estados, essas boas práticas, o que está dando certo, o que está dando resultado nos estados, para a gente apresentar para 2013 um portfólio maior. Além dessas quatro áreas, algo mais. Mais uma opção para o estado. Muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Obrigada, Débora. Eu conversei com Mara Fregapani Barreto, a coordenadora geral de reintegração social e ensino do Ministério da Justiça sobre ressocialização de presos. Mais informações no www.mj.gov.br. Para rever esta ou outra entrevista, é só entrar no www.youtube.com.br Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho